E agora vamos para um momento especial de estreia no jornal, a chegada de um grande profissional em nossa equipe de comentaristas, o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa desde 1994, Celso Moretti, que inclusive dirigiu a empresa pública na última gestão de 2019 até início deste ano. Seja bem-vindo, Moretti. Boa noite. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês do Abro Noite. É isso, Moretti. Que satisfação. Olha, o agro-brasileiro é um dos setores mais importantes da economia brasileira. Gera emprego, renda, qualidade de vida. Somente no primeiro trimestre deste ano, o setor cresceu 21,6%, enquanto outros setores tradicionais tiveram um pouco crescimento, como o de serviços, que cresceu apenas 0,6%, sem falar nas exportações, que também o agro teve um papel fundamental. Agora, Moretti, sei que a Embrapa também se destaca na garantia da segurança alimentar. O que vemos é um país se transformar em potência nos últimos anos. Na sua opinião, o que foi determinante para atingir este patamar? Olha, Fábio, o Brasil foi capaz de desenvolver uma agricultura movida à ciência. Por incrível que pareça, na década de 70, o Brasil era importador de alimentos. Nós importávamos, por exemplo, leite dos Estados Unidos, carne da Europa e feijão do México. Só para ficar em três exemplos. E por que o país tomou a decisão acertada de investir em ciência, tecnologia e inovação em menos de cinco décadas, que é um período relativamente curto, se você for pensar no desenvolvimento de uma sociedade, nós transformamos o Brasil numa das maiores potências agrícolas e ambientais, uma das maiores potências na produção de alimentos, fibras e bioenergia. E o grande diferencial foi o investimento em ciência, tecnologia e inovação e, obviamente, produtores e empreendedores que tiveram a coragem de empreender, de desbravar os cerrados e de transformar o Brasil nessa potência. Pois é, Ibolete, agora é impressionante, mas nem todos enxergam o esforço do setor de manter essa alta produtividade. Alguns consideram até que o produtor compromete o meio ambiente ao expandir o campo para cultivo, para criação de gado. A pergunta que faço é se dá para alimentar o mundo e ainda conservar a natureza? Dá sim, Fábio. É possível produzir e preservar o meio ambiente. E o Brasil é uma prova viva disso. Eu acho que nós fomos muito bem ao longo dessas últimas cinco décadas em desenvolver tecnologia para a agricultura tropical, mas nós não fomos tão bem em comunicar, tanto para o público urbano, tanto para dentro como para fora do Brasil. O Brasil produz e preserva dois terços do seu território. Nós preservamos 66,3% do território brasileiro. E hoje, Fábio, com a produção que nós temos do Brasil, nós alimentamos mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. São quatro Brasis. Nós preservamos uma área equivalente a 5,6 milhões de quilômetros quadrados. E se nós fôssemos comparar, para você que está nos acompanhando aqui no Agro à Noite, isso equivale a sete vezes a superfície da França, a nove vezes a superfície da Espanha e a 23 vezes a superfície do Reino Unido, só para fazer uma pequena comparação. E nós temos ainda, Fábio, 100 milhões de hectares de pastagens degradadas. Essas pastagens degradadas é que vão ser utilizadas para que o Brasil possa expandir a sua produção de alimentos, fibras e bioenergia sem a necessidade de desmatar mais um milímetro quadrado sequer de terra. Pois é, Moretti. Só mais uma perguntinha. E o senhor, que é especialista justamente na produção, se não fosse, vamos dizer assim, esse empenho de pesquisadores, eu cito a Embrapa em específico, onde a gente, inclusive, tem esse respeito dos estrangeiros, que, inclusive, convidam pesquisadores cada vez mais. A Embrapa tem um laboratório lá fora. Então, quer dizer, mostrando que a gente realmente está no caminho certo e com um pilar, talvez, até para o mundo todo. É, o Brasil mostrou, Fábio, que por meio do investimento em ciência, em tecnologia e inovação, nós transformamos um país que importava para ser um dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia do mundo. O Brasil, e vocês que nos acompanham aqui no Agro Noite, principalmente o público mais jovem, precisa saber que nós somos o único país no cinturão tropical que conseguiu fazer essa fantástica revolução. E ainda tem mais, isso é só o começo. É isso. Olha, Celso Moretti, quero agradecer a sua presença aqui com a gente no Agro Mais, no Agro Noite, e agora está no nosso timaço aqui de comentaristas. Muito bem-vindo. Grande prazer, Fábio. Até a próxima. Até a próxima, sem dúvida. Uma ótima noite. Obrigado.